Olá meus amigos do YouTube, sou o Dr. Nicodemus Vaz, médico ortopedista, especialista em cirurgia do joelho e em tratamento por onda de choque. Então nessa aula de hoje, nós iremos falar sobre dores no joelho. Acho que vocês já ouviram muito falar sobre alguém que teve dor no joelho. Pode ser tanto no trabalho, como no dia a dia, com os amigos. Então é bem comum, dor no joelho é uma coisa que a gente vê frequentemente. Principalmente nos consultórios do especialista de joelho. Então nessa aula, nós iremos falar o básico de dor no joelho. E onde elas ocorrem, essas dores no joelho, em que local. Ou é no tendão, ou é na cartilagem, ou alguma artrose. Então nós iremos falar o básico sobre as dores no joelho e a sua localização. Então após a vinheta, acompanhe a aula sobre dores no joelho. A aula de hoje é sobre dor no joelho. Eu acredito que você já deva ter visto muita gente com esse tipo de problema, com dor no joelho. Ou no trabalho, ou na escola, ou no lazer. Então é uma coisa muito comum. E é sobre isso que nós iremos falar nessa aula. Então nós sabemos que tem várias causas de dor no joelho. Mas as principais são as seguintes. São a tendinite do tendão patelar, a tendinite da pata de gânso, a chondropatia, a síndrome da hiperpressão patelar, a artrose de joelho e a dor muscular. No que diz respeito a tendinite patelar, nós sabemos que é um processo inflamatório que ocorre na parte da frente do joelho em uma região chamada de tendão patelar, que é uma estrutura que sai desse osso da frente do joelho, que é a patela, e se fixa no osso da perna, que é a tíbia. Então a inflamação nesse tendão, nós chamamos de tendinite tendão patelar. Nós sabemos também que ele é mais comum na prática de esporte de salto, como no basquete, salto em distância, salto em altura, que sobrecarrega muito essa região e acaba inflamando. Aqui nós estamos vendo um processo inflamatório ao nível do tendão patelar. Nessa figura ao lado também, uma irritação grande no tendão patelar por uma sobrecarga mecânica. A tendinite da pata de gânso é uma inflamação que ocorre na parte interna do joelho. Aqui nós estamos vendo, num desenho na pele, por onde passam esses tendões. Eles têm o nome de tendinite da pata de gânso porque essa estrutura aqui é semelhante a uma pata de gânso na anatomia. Então por isso que recebe esse nome. A pata de gânso é uma estrutura que fica na parte interna do joelho. Ele é responsável pela flexão e rotação do joelho. E quando ela inflama, ela geralmente causa bastante dor nessa parte interna. Na corrida, nos esportes que as pessoas têm que correr bastante, esse problema pode ocorrer comumente devido à sobrecarga nessa região causando bastante dor. Em relação à condropatia ou condromalácia, é um processo degenerativo que ocorre numa estrutura anatômica chamada de cartilagem articular. Então aqui nós vemos que a cartilagem é essa estrutura branca que fica recobrindo o osso. Tanto aqui na patela quanto aqui no fêmur. E aqui na tíbia também nós temos cartilagem. Então a degeneração da cartilagem nós chamamos de condropatia ou condromalácia. Aqui nessa figura, nesse pequeno vídeo, nós vemos como ocorre uma sobrecarga no joelho na síndrome da hiperpressão patelar. Então pessoas que fazem muito agachamento, que sobem e descem muita escada, forçam muito essa região causando uma sobrecarga mecânica e levando a dor anterior no joelho, que é uma causa bem comum de dor também, que é a síndrome da hiperpressão patelar. A artrose de joelho é um processo de desgaste na cartilagem. É um desgaste mais avançado. Quando o desgaste é muito avançado, ele pode comprometer o osso que está abaixo dele, levando a muita dor na articulação. E também é um processo formatório bem importante. Então esse é a artrose do joelho. Aqui nós vemos um joelho normal e aqui um joelho com artrose. Observa-se que a cartilagem está bem degenerada, que é característico dessa patologia. E a dor muscular? Nós sabemos também que os músculos podem causar dor, principalmente num esforço muito grande, quando a pessoa faz muito esforço, se agacha muito, sobe ou desce muita escada. Num esporte muito, vamos dizer, de contato, uma luta. O próprio futebol pode sobrecarregar muito essa musculatura, tanto anterior quanto posterior, e causar dor nessa articulação. Então hoje nós vimos as principais causas de dor no joelho e a sua localização. Nas próximas aulas nós iremos falar especificamente de cada uma dessas causas. E na próxima aula que iremos falar, será sobre tendinite patelar, que é uma causa importante de dor no joelho. Espero que tenham gostado da aula. Se gostaram, não esqueçam de dar o like e se inscrevam no nosso canal, pois toda sexta-feira você receberá atualizações sobre um novo vídeo sobre patologia do joelho. Então muito obrigado e até a próxima aula. E também não se esqueçam de ver o meu site www.nicodemosbaes.com.br que lá também tem algumas coisas sobre patologia do joelho, que eu acho que vocês irão gostar. Muito obrigado! Música Música Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma